Vieste do encontro de dois corações Que juntinhos sonharam esse amor Plantando a semente de uma oração Um presente nos deu o Criador Uma fonte de água cristalina Mata verde esperança uma menina Dorme bem, estrela pequenina Feita de luz dos céus azuis Tu és Cristina Vieste do encontro de dois corações Que juntinhos sonharam esse amor Plantando a semente de uma oração Um presente nos deu o Criador Uma fonte de água cristalina Mata verde esperança uma menina Dorme bem, estrela pequenina Feita de luz dos céus azuis Tu és Cristina Dorme bem, estrela pequenina Feita de luz dos céus azuis Tu és Cristina Tu és Cristina Tu és Cristina Tu és Cristina Tu és Cristina